Olá, pessoal! Como vão vocês? Espero que estejam todos ótimos. Hoje eu vim trazer a usada da semana. Tô gravando em tempo real agora, no fim da tarde. Acho que eu vou... No que eu terminar, eu já vou liberar pra vocês assistirem no YouTube. E eu vou começar com a amostrinha que eu ganhei lá no Boticário do novo Viva Aqua Fresca. Gente, no dia que eu fui lá, tava uma promoção desse perfume. Eu fui no Boticário lá do centro. E eu vi que tinha a promoção do lançamento no site, tanto quanto nas lojas. Só que eles não tinham perfume nas lojas disponíveis. A vendedora, super simpática, falou, olha, tem uma amostrinha. E se você quiser, eu vou ali pegar pra vocês. Eu falei, ah, eu quero, muito obrigada. E ela me deu uma amostrinha e eu consegui sentir. Antes mesmo de comprar, né, no escuro. Que é uma coisa que eu tô evitando bastante, é comprar as coisas no escuro. Mas assim, eu me interessei nesse perfume, gente, justamente pela... Vocês vão achar engraçado. Não sei se vocês são assim também. Pela cor do frasco. Porque ele é um frasco laranja, assim, que remete a tanta coisa que eu gosto. Sei lá, eu gosto da cor laranja. E assim, sentindo na amostrinha, eu já tive uma ideia do que é o perfume. Lógico que eu não, eu pelo menos não consigo fazer, ter experiência completa com a amostra, né? Não é como borrifar o perfume. Mas eu sinto muito cheiro do sumo da laranja. Do sumo da casca da laranja, gente. Sabe quando a gente tá cortando laranja com a faca e fica... E sobe aquele cheiro, aquele cheiro do sumo da casca da laranja, bem forte, mas bem evidente. É realmente esse cheiro aqui no viva com a fresca. Sabe? E misturado aí com... Ó. Deixa eu pegar aqui e cheirar de volta. Misturado com um toque de limão. Então, ele é bem cítrico, bem cítrus, assim. Uma fragrância que eu vou querer ter, ela, mas no verão, sabe? Não sei se agora tá ainda na promoção pra eu poder adquirir, mas eu gostei. Gostei pra usar no verão. Então, se não entrar em promoção, eu não vou pegar agora as preças. Vou esperar uma promoção, porque aqui tá frio, né? Então, nem compensa. O que eu vou usar é no verão, essa fragrância, gente. Porque eu amo cheiro de matinho, cheiro de flor de laranjeira, cheiro de casca de laranja, casca de limão. Eu sou dessas. Eu usei esse da Tia Perfumes, que é o Chiclete Boom. Olha, tá descendo. Eu vou até dar uma segurada. Agora, meu esposo também tá usando ele junto comigo, acreditam? Ele tá, assim, viciado. Até chamei ele de chicletinha essa semana, porque ele usou mais que eu. Daqui a uns dias, eu vou fazer usar essa semana dele. Testei o Ela. O Ela, pra quem não sabe, ele é inspirado num perfume bem, bem caro da Balenciaga. Como que é o nome do perfume? Agora eu me esqueci, gente. Que do céu. Aqui tem a nota de cannabis. Ai, como que é o nome do perfume? Bom, eu vou seguir o vídeo. Depois eu deixo aqui nos comentários o nome. Que eu esqueci, gente. Fugiu da minha memória. Mas é um perfume bem, bem caro. Que foi inspirado esse aqui. Que tem nota de cannabis. Tem umas notas florais. E o que eu vou sentir? Rosa. Muito cheiro de rosa. Mas uma rosa evidenciada mesmo, sabe? Quem, assim, ama florais, eu acho que... Eu não tenho certeza, eu não acho. Vai amar esse perfume. Só que também tem um detalhe. Esse perfume que fixa e exala muito, 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 gente. Sério, eu fiquei surpresa com a fixação desse perfume. Na minha pele grudou de um dia pro outro. Sinceramente, eu usei, eu fiz os testes aqui em casa. Vou fazer mais, né? Ele até desceu pouco, mas, assim, não precisa de muitas borrifadas. Ele é um perfume diferentão e cheio de rosas. Eu tô nessa vibe aí diferentona mesmo. Gostei. E em termos de fixação e projeção, assim, não tem do que eu reclamar. Seguindo com o Thier, eu usei esse aqui, Amor Emilio. Que é um inspirado no meu perfume do dia a dia. Pra quem não sabe, gente, que eu acho que eu nem contei aqui no canal, eu defini o meu perfume assinatura do dia a dia. Que é de verão e de inverno. O de verão, importado, no caso, é o J'adore. E esse Amor Emilio é inspirado no J'adore. Então, eu já usei essa semana esse daqui. Ele realmente é muito parecido com o J'adore. E, assim, é bem bom, né? Ter um inspirado no perfume que a gente usa no dia a dia. Pra economizar até. O perfume J'adore, gente, o original, é um... Nossa, é muito caro. Senhor, sério. E esse Amor Emilio é idêntico. Eu amei essa inspiração. Então, por isso, assim, em quesito de fixação, durabilidade, esse aqui é o meu perfume mais cheguei chegando. Esse aqui é como o J'adore. O J'adore é um perfume feminino, perfume com jasmin bem limpo. Só que ele não é aquele perfume bomba, sabe? É um perfume mais de delicadeza, que passa mais delicadeza, passa mais, assim, aquela vibe de limpeza. Então, o J'adore é mais isso. Usei o meu Elysée Nuit. Gravei até uma resenha. Não sei que dia que eu vou soltar. Vou ver aí. Um dia bom pra soltar pra vocês. Usei ele junto com o perfume, né? E já tô testando, na verdade, ele há algum tempinho. Gente, eu tô começando a me apaixonar por essa dupla. Eu não tava gostando, sabe? Eu tava pensando assim, nossa, será que eu vou ficar? Por isso que eu digo que é importante dar chances pros perfumes, sabe? Não desapegar de primeira. Porque, realmente, de primeira, eu não gostei do Elysée Nuit. Mas eu fui usando, testando, fiz resenha e agora me pego apaixonada na fragrância. Então, é muito importante aí a gente tá dando chances às fragrâncias. Agora, um bem gourmand, que é assim, dispensa comentários, que é o Viagem Encantada. Esse hidratante, sério, dá vontade de a gente comer. Ele é muito doce, mas é um doce, assim, realista mesmo. Eu usei com a duplinha, né? Fiz a duplinha com o meu Viagem Encantada, que tá, assim, só descendo. Ai, gente, é realmente perfeito essa duplinha aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bom. Essa pera que tem aqui no Viagem Encantada, eu não encontro em nenhum outro splash, perfume. Se tornou um dos meus favoritos, com certeza. Assim, eu vou até fazer aquele vídeo, né? De reduzir coleção, Viagem Encantada vai estar no vídeo da coleção reduzida. Mas é uma duplinha de formiguinha, mas ele tem um cítrico no meio, sabe? Que dá uma quebradinha no doce, um azedinho, assim, bem suculento. Também, assim, é encantador. É encantador. Eu tô, assim, muito viciada nessa duplinha. Gente, tem uma novidade aqui, chegou, que eu usei essa semana e tá na caixinha. Eu tenho o costume de deixar um pouco o perfume na caixinha. Eu não tirei da caixinha, né? Mas eu usei, foi duas vezes ou menos. Faz pouquíssimo tempo. Por exemplo, o Lanterdi é o de Parfum. Eu tive já o Lanterdi, o de Falé. Agora eu tenho o de Parfum de 35ml. Ele tá novo, mas na verdade foi uma troca, sabe, gente? Então, eu usei ele. Deixa eu pausar aqui pra mostrar pra vocês o frasco. Olha, gente. Tá vendo? Ele é de 35ml e o bichinho, ele isala fixa, tem aquela tuberosa que eu amo. Sou apaixonada pela tuberosa do Lanterdi. E eu comprei o pequeno, né? Na verdade, foi uma troca. Eu tava com dois La Vie a Belle. E mesmo que seja um perfume que eu amo muito, La Vie a Belle, eu não preciso ter dois iguais, né? Então, eu troquei e ainda fiz uma troquinha grande. Ela me voltou mais... Foi com a minha prima, né? Ela me voltou mais algumas coisinhas, alguns cheirinhos. E eu acho que eu vou fazer um vídeo de novo na Coração pra mostrar pra vocês. Mas eu fui na loja e comprei junto com ela lá no shopping esse perfume aqui. Gente, sério. Que delícia de perfume. Que delícia. Eu quis até... Eu tô com um projeto aí de testar, né? Porque sempre eu sou a zoio dos perfumes. Eu gosto de ter os frascos grandes. Mas eu vou começar, quando eu for investir, eu mesmo a comprar, a comprar nos 30ml. Porque o enjoo de fragrância é muito fácil, sabe? Então... Pra ter uma quantidade até maior, né? Como eu tenho uma quantidade grande de perfume, não tem necessidade de eu ter tudo de 100ml. Eu vou começar a investir nos 30ml e 50ml. Dependendo... Só o meu já adoro que eu... Que eu se puder sempre ter o de 100ml, eu quero ter sempre o de 100ml. Pois é, gente. Tenham aqui também... Esse é o meu perfume de assinatura de frio. Vou mostrar pra vocês agora. O Skandal. Tô usando bastante ele. Vocês vão ver muito esse perfume nos meus usados da semana. Porque toda semana eu uso ele pra ir na minha aula de música. E... Ele é um perfume que me dá segurança. E... Engraçado isso, né? Mas ele me traz segurança, esse perfume. E, assim, me sinto poderosa. Então, eu vou na aula de música usando o Skandal. E eu trouxe esse aqui. Esse aqui é o tradicional, tá? Eu tenho o By Night novinho ali. Só que eu tô, assim... Eu tô em love com o tradicional. E antes eu era mais em love com o By Night. Inclusive, a da tia perfume está ali atrás. Eu usei ele também. Ai, eu acabei de lembrar. Olha lá, caiu a... A... Cartinha, gente. Isso. No meio do vídeo arrumando as coisas. Ó. Esse da tia... Eu também usei. Que é o inspirado no Skandal By Night. Que eu tenho o original e tenho o inspirado. E também usei essa semana. E eu vou colocar ele na minha bolsa. Porque eu sou dessas, gente. Mesmo que o perfume... Que eu passe o perfume pra sair. Eu tenho que ter um perfume na minha bolsa. Eu tenho, sabe? Eu gosto, às vezes, de dar uma retocada. Eu sou assim. Usei um que eu amo. Sou apaixonada. Ele saiu de linha. Pena, sabe? Pena. Eu ouvi também dizer que o... O splash que parece com ele vai sair de linha. O que é o Queen Vanilla. Tem um cheiro delicioso, maravilhoso, esplêndido. É um perfumão. É uma baunilha diferente, tá? Aqui você vai encontrar uma baunilha... Incensada. 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 Eu acho incrível esse perfume. Pouquíssimas borrifadas. Vocês podem ver que ele desceu, assim, minimamente. Eu tenho bastante tempo tendo ele. E... Ele exala, ele projeta. É um perfume, assim... Aquele ditado que estão usando agora. É um perfume de milhões. Que eu não sei porque saiu de linha. Porque o tanto frasco até o perfume é maravilhoso. Ai. Tô testando... Testando. Tô usando. Tô gaga. Usei meu gigi de abatim. Uma borrifada. Gente, isso aqui é uma bomba atômica. E fiquei sabendo, já vou avisar aí, ó. Quem tem vontade de ter o gigi, o gigi vai ser reformulado e vai ser mudado o frasco. Gente do céu. Vai ser mudado. Então, não vai ser mais vendido nesse frasco. Então, vai haver uma reformulação. Tô bem... Fiquei bem de cara quando eu soube disso. Usei o meu. O meu é nessa versão aqui. Que é uma bomba atômica. Sério. Gente, é bem forte esse perfume. Uma delícia. Mas super invernal. Só uso no inverno. Sinceramente, só uso no inverno. Tanto é que ele já desceu muito pouco, gente. Muito pouco mesmo. Porque eu uso duas borrifadas. E olha que eu sou a doida das borrifadas. Usei aí também o meu Lys de Oboticário, que é o tradicional. Tô de olho no Lys Sublime. Eu acho que eu vou pagar minha língua, porque quando eu experimentei o Lys Sublime no lançamento, eu pensei, ah, não. É muito parecido com o Lys tradicional. Mas a minha prima tem ele. Eu senti nela. E achei, nossa, muito bom, muito gostoso. E invoquei que quero. Mas vamos ver, né, gente. Quando eu puder, né, eu compro. E de boy splash, eu usei dois aqui. Que são os dois últimos agora desse vídeo. Morango e leite. O meu morango e leite, que é o splash que eu amo, de Oboticário. Esse aqui, ai, também tá um borburinho. Não sei se é fake news ou se não é. Eu não posso afirmar nada, gente. Mas também já ouvi dizer que vão mexer em alguns body splashes, né. E eu tenho muito medo, assim, sabe. Eu queria fazer um backup do morango e leite. Porque ele é um body splash que eu uso pra dormir. E ele me traz muita sensação de calma, sabe. Ele é muito gostoso. Eu usei junto com o hidratante dele, que tá longinho agora aqui de mim. Então, só vou contar pra vocês, né. Eu usei junto com o hidratante mesmo. E também usei esse aqui, que é descontinuado. Que é o Balanilha de Madagascar. Um clássico. Eu usei muito já na minha vida esse body splash. Que se comporta com um EDT na minha pele. Mas, é isso, gente. Tem que procurar saber, né. Quando for lá na loja, vou perguntar se é verdade que vão mexer nos body splashes. Se forem mexer, eu vou ficar meio triste. Espero que não mudem muito, sabe. Mas, enfim. Eu não sei ainda. Não tenho conformação. Só tô com essa dúvida. Porque vira e mexe, aparece alguma coisa nova aí no YouTube, né. E já teve fake news, mas... Enfim. Eu não duvido de nada. Olha. Aqui. Creminha, né. Que eu usei. E foram esses meus usadinhos da semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem resenha de algum perfume que eu mostrei aqui. Que eu faço a resenha solo. Desejo pra vocês uma semana abençoada. Um final de domingo muito aconchegante, tá. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.